Pando, 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 pando I got broads in Atlanta Tito tolina fama Credit cards in the scammers He ain't no leaks in the band Legacy Eu quero churro Eu quero churro Se liga nessa vamo Eu quero churro Eu quero churro Se liga nessa vamo Eu quero churro Eu quero churro Eu quero churro Eu quero churro Já cantei barabará Já cantei berê berê Já cantei o churro Pra você fizer lê lê Mas tem uma nova onda Que agora vai bombar Depois do ice eu te pego E do churro Agora eu tô chegando Vem aqui vou te mostrar Esse rimbalo gostoso É de manhã que eu vou parar Te jogo na parede Até se ver organized Vai com a câmera Vai com a câmera А Vai com a câmera Vou te mostrar essas de impressoras